Quirinópolis mais uma vez sai na frente o prefeito Anderson de Paula liderando como presidente da Mesgo o consórcio intermunicipal na saúde. Prefeito, qual que é o objetivo aqui desse consórcio? Bem, Christian, Quirinópolis, graças a Deus, com o apoio do governador Ronaldo Caiado e o secretário Ismael, vem se despontando na questão de saúde no estado de Goiás. Recebemos uma policlínica, né? E através disso, várias outras demandas dos municípios vizinhos a gente tem conseguido ajudar de certa maneira, né? E a gente falou assim, por que não reativar o consórcio intermunicipal de saúde? Que é uma benfeitoria muito grande para o nosso extremo sudoeste. A gente tirar essa ambulância terapia que tem hoje de ir para Goiânia e trazer ela para cá no sudoeste, né? Com parceria com o Rio Verde, o prefeito Paulo do Vale achou interessante a ideia e estar junto nesse projeto. O município de Quirinópolis, o município de Rio Verde, a gente consegue hoje resolver grande parte das demandas do sudoeste goiano. Então, o interesse desse consórcio é fortalecer o sudoeste goiano e pegar os municípios menores e trazer mais qualidade de atendimento, mais logística para eles, colocar mais qualidade de vida para o paciente. Subiu recentemente a Mesco e já tem vários resultados positivos. Primeira vez que o prefeito de Quirinópolis é presidente da Mesco, a gente está fortalecendo, entrou para fortalecer a instituição, para a gente conseguir buscar recursos, né? Porque a gente unida, a gente vai mais longe. Isso é uma certeza, é assim que eu penso. Então, quando a gente conseguir colocar mais pessoas, né? Hoje a região do extremo sudoeste conta com 28 municípios, né? E na Mesco, hoje, nós estamos, se não me engano, com 14 ativos, ou 15, se não me engano. E a gente vai buscar mais essas parcerias para estar fortalecendo o nosso sudoeste, que é maravilhoso. E eu tenho certeza que nós unidos, nós conseguimos sentar a mesa para estar resolvendo questões do nosso interesse. O senhor, semana passada, recebeu o deputado Zé Mário e o município de Quirinópolis e destacado com vários recursos federais. São benefícios importantes para o seu povo? Isso mesmo. Graças a Deus, Quirinópolis, com essa nova gestão, né? Anderson e Nicolina e todo o grupo de secretários, a gente tem buscado desenvolver o nosso município. Isso tem dado certo. Conseguimos várias emendas parlamentares. A gente tirou a sigla partidária do meio da gestão pública. A gente conseguiu vários parceiros. Hoje, Quirinópolis tem vários deputados federais que acreditam no trabalho de Anderson de Paula e Nicolina e colocam emendas parlamentares. Foi o caso do deputado Zé Mário, que entregou duas PCs, né? Que é reto escavadeira hidráulica, né? E dois tratores nessa semana. O deputado Lee Sauer iria entregar agora 10 automóveis, só que, por motivo de força maior, a gente adiou a entrega das befeitorias. O deputado Zé Neto está junto sempre com a gente. Colocou mais de 5 milhões no município de Quirinópolis. O deputado Flávio Moraes, mais de 5 milhões no município de Quirinópolis. O deputado Glaustin, da Focus. Se eu for falar a gama de deputados aqui, são vários. Essa era a nossa proposta, Cris, de fazer uma gestão que é onde o beneficiário é a população de Quirinópolis. Então, quando a pessoa pensa, ah, você está pegando emenda de A, B ou C? Não, independente, não estou pegando nada para o Anderson de Paula, estou pegando para o município de Quirinópolis. Eu acho que o gestor público tem por obrigação buscar desenvolvimento para o seu município. E é isso que eu tenho feito desde a minha eleição. Eu não esperei nem assumir como prefeito dia 1º de janeiro para ir atrás do recurso. Em novembro mesmo, depois da minha eleição, eu já estava em Brasília, batendo na porta dos deputados. E graças a Deus. Fica o meu agradecimento a todo deputado federal, estadual, que confia no trabalho de Quirinópolis. E coloca as suas emendas aqui, vocês podem ter certeza que aqui a gente vai dar o melhor tratamento possível para a nossa população com essas emendas. Prefeito, o que é que esperar do ano de 2022? Ah, tem muita coisa, viu? Tem muita coisa, Cris. Quirinópolis, não só Quirinópolis, né? Todo mundo passou por essa pandemia, né? Eu assumi em plena pandemia. Dificuldade imensa, né? Muitas coisas que a gente já era para ter chegado, atrasou. Mas nesse um ano e um mês e 20 dias de gestão, a gente conseguiu muitas prefeitorias. E pode ter certeza que é só a ponta do iceberg. O melhor ainda está por vir. Conseguimos esses recursos federais, estaduais. E agora a gente vai cada vez mais solidificar as parcerias em prol do nosso município. E isso vai trazer mais desenvolvimento e renda para a nossa população. Muito obrigado e parabéns, prefeito, o destaque do estado de Goiás. Eu que agradeço, Cris, agradeço toda a sua equipe da Goiás TV, que sempre tem olhado por Quirinópolis com esses bons olhos e vendendo o nosso município cada vez mais com as suas matérias, que tem muita repercussão no estado. Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho também.